Espere com paciência no Senhor E Ele para mim se encrenou Tirou, metiu um charco de lodo E meus pés numa rocha firmou Espere com paciência no Senhor E Ele para ti vai se inclinar Espera, espera, espera no Senhor Jó esperou com paciência no Senhor E Ele para Jó se encrenou Tudo que Jó tinha perdido Deus deu em dobro E só a Deus glorificou Espera com paciência no Senhor Que Ele para ti vai se inclinar Espera, espera, espera No Senhor 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 Jesus entrou na minha vida Foi transformando Foi transformando o meu viver Iluminando o meu caminho Me libertando desse mundo mau Jesus 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 Tu és a minha luz Quando eu ouvi a voz de Cristo Jesus A minha vida A minha vida se modificou A minha vida se modificou O meu passado que era tão triste Em alegria se transformou Porque a Cristo deu meu coração Ele me deu minha salvação Jesus 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 Tu és quem me conduz Jesus 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 Tu és a minha luz Jesus 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 Jesus, 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 Jesus 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 Liberdade Foi Um encontro Que eu tive Em minha vida Quando encontrei Com Jesus Cristo Eu vi saída Nas trevas que Há muito tempo Eu vivi Liberdade É Caminhar Seguro no Caminho estreito Ao lado do Cordeiro de Deus Sem defeito Que Distanciou Da minha vida Tudo mal Liberdade Para Não mais voltar Eu decidi Ao lado do Deus verdadeiro Que Deu seu Filho Para morrer Numa dor Numa dor Numa dor Eu decidi Eu decidi Ao lado do Deus verdadeiro Que Deu seu Filho Para morrer No madeiro No madeiro E neste gesto Pra mim dele Eu vi Liberdade 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 Só se encontra Na pessoa De Jesus Aquele que um dia Por mim morreu Naquela cruz Para que hoje Eu pudesse Assim cantar Liberdade Liberdade Para Não mais voltar Eu decidi Ao lado do Deus verdadeiro Que Deu seu Filho Para morrer No madeiro E neste gesto Pra tudo dele Eu vi Liberdade 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 O Caminho 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 Tão cheio de trevas A minha A minha alma A minha alma Chorava De pavor E tristeza Mas Jesus Cristo Encontrou-me Com seu grande amor Deu-me Deu-me a sua mão Deu-me a sua mão E a minha alma Resgatou Por este caminho Que eu andava Há Há muitos Há muitos Que ainda Neles Estão A trilhar Mas em Deus Há poder Pra te libertar É somente você Jesus Cristo Aceitar Agora eu sinto Uma transformação Uma transformação Dada por Jesus Cristo O autor da salvação Foi quem me livrou Da condenação Pois eu era um escravo E agora Não sou mais Por este caminho Que eu andava Há muitos Que ainda Neles Estão A trilhar Mas em Deus Há poder Pra te libertar É somente você Jesus Cristo Aceitar Há muitos Que pensam Que estão salvos Por viver Por viver Na igreja No meio Os dois Temidos Escuta Amigo No que Vou te falar Se não Te converterem Lá no céu Não vai Não vai Entrar Por este caminho Que eu andava Há muitos Há muitos Que ainda Neles Estão A trilhar Mas em Deus Mas em Deus Há poder Pra te libertar É somente você É somente você Jesus Cristo Aceitar É somente você Jesus Cristo Aceitar É somente você É somente você Jesus Cristo Aceitar É somente você Jesus Cristo Aceitar É somente você Mamãe Oh Querida Mamãe Venho Te agradecer Nesta Linda Canção Pelas Horas Em que passaste De joelho No chão Perdido Perdido A Deus Que Ele Me tirasse Da perdição Mamãe Oh Querida Mamãe Venho Te agradecer Nesta Linda Canção Pelas Horas Em que passaste De joelho No chão Perdido A Deus Que Ele Me tirasse Da perdição Esta aqui A resposta Da sua oração É por isso Que canto Esta canção Agradecer Ao meu Salvador Por Teu Mamãe Sonho O Teu Travou Quantas mães vivem a chorar vivem a chorar Noites e noites Aos pés de Cristo A implorar Não Vida Animes Oh Queridas Mãezinhas Porque Em breve Deus Te Responderá Esta aqui A resposta Da sua oração É por isso Que canto Esta canção Agradecendo Ao meu Salvador Por Teu Filho Mamãezinha O Teu Clamor Teu O Teu Quando Jesus Andou sobre a terra Muitos milagres Ele operou Alguém me pergunta Se Jesus já mudou A resposta que tenho Para dar é esta Não Ele não mudou Aleluia Que nem mudará Ele Ainda é o mesmo Ontem e hoje E eternamente Quando Jesus Andou sobre a terra Muitos milagres Ele operou Alguém me pergunta Se Jesus já mudou A resposta que teme A resposta que teme A tarefa Não Ele não mudou Aleluia Ele mudará Ele ainda é o mesmo Onde e hoje E eternamente E eternamente Ele não mudou Aleluia Ele mudará Ele ainda é o mesmo E Álvaro Ele ainda é o mesmo ! A dynamica Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo E contemplo Jesus, de braços abertos, no raio de luz Dizendo a mim, e para você irmão, é chega a tua hora E eu vou receber Jesus disse, passarão-se os céus e a terra Mas as minhas palavras, não hão de passar Jesus disse, passarão-se os céus e a terra Mas as minhas palavras, não hão de passar Por isso que digo, a você meu irmão Que tem desejado, deixar sua luz Espera um pouco, que ele virá E não tardará, para nos levar Jesus disse, passarão-se os céus e a terra Mas as minhas palavras, não hão de passar Jesus disse, passarão-se os céus e a terra Mas as minhas palavras, não hão de passar 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 Estava a meditar Na vida do Senhor Que muitos vão ficar Neste mundo enganador Que dia de aflição Este dia arde ser Para aqueles que um dia Cristo não obedeceu Bem-aventurados Aqueles que lavaram As suas vestiduras No sangue do cordeiro Vão subir cantando Dando glória sem cessar Porque para sempre Com Jesus Vão habitar Meu amigo, ouve agora A mensagem do Senhor Venha hoje a feita a Cristo Como teu Salvador Ele quer te ajudar Neste mundo caminhar Em hora do perigo Ele pode te guardar Bem-aventurados Aqueles que lavaram Aqueles que lavaram As suas vestiduras No sangue do cordeiro No sangue do cordeiro Vão subir cantando Dando glória sem cessar Dando glória sem cessar Porque para sempre Com Jesus Vão avisar Sinto que Jesus opera Quando a igreja vive em oração Vejo os anjos de Deus Vejo os anjos de Deus Vejo os anjos de Deus Atornando a cada irmão Sem oração Nada podemos fazer Sem oração O crente não pode vencer Sem oração Não recebemos poder Sem oração As lutas não vamos vencer Quando Jesus Vão milhava sobre esta terra Ele buscava o seu pai querido Com grande clamor As suas lágrimas Tinha que cair Em gotas de sangue As suas lágrimas Se transformou Sem oração Nada podemos fazer Sem oração Sem oração O crente não pode vencer Sem oração Não recebemos poder Sem oração As lutas não vamos vencer Certa vez Sem oração Sem oração O crente não pode vencer Sem oração Não recebemos poder Sem oração Sem oração As lutas não vamos vencer Sem oração Sem oração Sem oração Sem oração Obreios do Senhor Obreios do Senhor Vamos juntos trabalhar Levar o evangelho Que Jesus mandou pregar A todas as nações Vamos Cristo anunciar Porque Deus está conosco E a vitória nos dará Obreios do Senhor Obreios do Senhor Obreios do Senhor Vamos juntos trabalhar Obreios do Senhor Obreios do Senhor Obreios do Senhor Jesus está chamando Ainda há lugar Obreios do Senhor Obreios do Senhor Vamos juntos trabalhar A fé a alma é muito grande Jesus está chamando Ainda há lugar Obreios do Senhor Vamos juntos trabalhar A fé a alma é muito grande Jesus está chamando Ainda há lugar Obreios do Senhor 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 Só vive murmurando E falando dos irmãos Jesus não se agrada De murmuração Cuidando, meu irmão Com a condenação Obre e os santos, vamos unidos trabalhar Paz e amor é muito grande, Jesus está somente Ainda a Rarujo Obre e os santos, vamos unidos trabalhar Paz e amor é muito grande, Jesus está chamando Ainda há lugar